Comecei a gravar agora. Eu ia encerrar. A você que tá no YouTube, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Eu ia encerrar a live. Aí, o Guax, o Guaxinim deu raid aqui na live. E agora eu me senti não só obrigado, mas empolgado pra assistir mais um vídeo do Felca. Vamos lá, gente. Esse dia eu tava andando na rua, uma pessoa parou e falou assim, Felca, você é tão perfeito, você é tão bonito, você é tão inteligente. Você é mesmo um modelo de ser humano perfeito. Eu falei assim, prossiga. Ela falou, não, só isso, mas você edita muito bem vídeos. Eu falei assim, eu agradeço os elogios, mas eu não posso te ensinar a ser perfeito. Ela falou assim, mas eu não perguntei. Eu falei, mas eu posso te ensinar a editar vídeos com filme, ó. É, pessoal, eu fui patrocinar de novo. Próximo mês você vai me dar sub? Suave? Não, nem vou te cobrar. Se você quiser dar sub, eu obviamente iria agradecer. E ficarei muito feliz. Essa era do TikTok, isso é maravilha. Agora, com essa tela dividida, acompanha aí. Eles estão com uma campanha que tá valendo prêmio. Olha só o que você vai fazer. Você faz um vídeo usando... Agradecerei infinitamente. E detalhe, tá, gente? Todo mundo que é sub da live tem direito a fazer um pedido de react por mês aqui na live. E 95% dos vídeos que eu vejo em live acabam indo pro YouTube, tá? Eu sou apaixonado por K-pop, eu morri. Eu sou apaixonado por K-pop, tá? Eu ganhei um drone. Pô, eu queria um drone. Eu vou botar assim pra vigiar minhas vizinhas aqui. Eu tô sendo patrocinado, não vou. O vídeo mais procurado você ganha um headphone da Sony. E o prêmio de incentivo é 10 meses de filmora. Faz a brincadeirinha aí. Entra no site que você vai entender um pouco mais da campanha. E quem sabe você ganha um drone, monta e sai voando em cima dele. Lembrando que não vai funcionar se você tiver mais de 10 centímetros. O link tá na descrição. O stream já é meio complicado. Ao vivo e tal, pode acontecer tudo. Aí você coloca Brasil, que é um país complicado também. É meio diferente pela metade. Aí acontece coisa esquisita pra caramba mesmo. Pô, tiroteio do nada. Ao vivo e a cores. É a polícia invadindo, matando sem fazer refém. Que isso? Aí você tem uma mãe que tem uma cabeça de vassoura. É, quer dizer, o cabo de vassoura na cabeça do filho. Abrindo a caixa do grado. Assim, saem do League of Legends. Vai vir as visitas. Ai, mãe. Fraturou. Stream atrai coisa ruim, pô. Todo mundo sabe disso. É só você ligar o stream que é sua mãe lá do outro quarto. Fala assim, não, se eu senti um cheiro... É medo? É uma coisa paranormal, pô. Eu que não mexo com essa coisa de Twitch, não. Stream, eu não sou nem louco. O negócio é perigoso demais, pô. Isso não é de cima, não. Já aconteceu algo semelhante comigo, anos atrás, quando eu ainda morava lá em Brasília. Mas não era com o champanhe. Era com a latinha de refrigerante. Por pedir negócio do iFood, comecei a comer na hora que eu fui abrir a latinha. O negócio espirrou de uma forma. E o meu quarto lá era bem menor do que esse, tá ligado? Mas ainda assim era grandinho. Eu abri a porra da lata. O jato de spray de gás, chame como você quiser, foi tão forte que melou a parede de trás. É o microfone. Não era esse, graças a Deus. O microfone que usava só não deu... Só não deu PT porque ele tava com aquela espuminha protetora. Era o microfone, era um berengueira ainda. Era aquele direcional e tal que eu usava antigamente. Graças a Deus. Tinha clipe, Vitor. Mas aí a Twitch... Isso foi antes de mudar as regras com relação à música na Twitch. E aí, basicamente, no desespero pra deletar todos os clipes que tinham música pra não tomar strike, eu acabei deletando esse clipe sem querer antes de deletá-lo. Eu tava ouvindo música. Eu tava entre partidas no FIFA. Porque naquela época, da mesma forma vocês que vieram dar o live do Guache, da mesma forma que o Guache se estressa na ranqueada do Valorant, eu me estressava na ranqueada do FIFA anos atrás. Aí, simplesmente, o iFood chegou. Eu terminei a partida na ranqueada do FIFA. Parei pra comer. Eu parei pra comer. E foi justamente nesse intervalo entre uma partida e outra que rolou isso. Eu tava ouvindo música, tava relaxadão e tudo mais. Ah, não. Tudo bem, meu Ri. Boa noite, tá? Obrigado pela sua companhia. Eu faço live todo dia, menos segundas-feiras, a partir das seis da tarde até as onze da noite. Geralmente. Alguns dias variam aí. Mas é todo dia entre as seis... Não, entre cinco da tarde e onze da noite. É melhor isso. São seis horas por dia. É live todo dia, menos segunda. Olha, ó, Brody, ó. E segunda-feira é meu dia de fisioterapia mais pesado. Tem gente que tem fobia de barata, gente. Eu não julgo. Eu não julgo. Tem gente que tem fobia de inseto. O que a senhora tá fazendo? Bye-bye. Boa noite. Eu tô ficando assustada, avó. E a avó dela vira o pescoço assim, fala assim... Calma, minha filha. A sua avó tá aqui virando o pescoço assim. Tem menino que fala assim... Eu te repreendo. Tem a avó pega, sai de quatro, cinco atrás... Sai atrás da minha... Meu Deus, amado. Você vai ser a minha pior meta. Tem menino que fala... Ai, não vai matar, não, né? É, isso aqui eu brisei pegado. É, eu acho que você... Vamos pro próximo. Vamos parar na Argentina aqui, nem dá pra pegar, ó. Ai, eu skip. Rio de Janeiro, corta. Dá pra pegar na Argentina, não, mano. Tá fechada. Ai, eu skip. Portugal aqui em cima. Mano, não sabia que o Egito fazia fronteira com o Brasil? Rapaz... Ai, mano, o... Ah, quando se trata de geografia, o skip me dá uma... Moreno. Cuidado com o que o senhor vai falar. Me dá gastura. O skip me dá gastura quando se trata de geografia. Eu gosto muito dele. Tem muito jogo que ele joga que eu gosto de assistir stream. Ele é muito habilidoso. Ele é muito bom. Em jogo de tiro. Mas quando se trata de geografia... Ai, como dói. Ai, como dói. Eu nem posso jogar porque às vezes o meu raciocínio é assim. Ô, Carla. Entenda uma coisa. Quando se trata de geografia, eu era aquele nerdola, CDF de escola... Que sabia, literalmente, todos os países filiados à ONU. Em ordem alfabética. Eu sabia a bandeira de cada um deles. Esse era eu no ensino médio. Você tem noção do que é isso? Quando eu vejo alguém pecando em geografia, compara com o que eu era no ensino médio. Literalmente, eu sabia o nome de todos os países filiados à ordem em ordem alfabética. E eu sabia as bandeiras de cada um deles. E meu melhor amigo na sala sabia a capital de todos os países. Matt, eu acho que eu consigo citar um 120 e 130. Mas não na ordem alfabética. Na ordem alfabética, eu não consigo mais. Com certeza. Mas, olhando para o mapa... Se alguém me mostrar o mapa mundi sem os nomes dos países, eu vou conseguir listar facilmente um 120 e 130 e a localização deles. Eu sabia que o Japão fazia fronteira com o Uruguai. Não é esse daqui, o Japão aqui, o grande? Eu era muito nerdola. Eu era muito CDF mesmo. É, esse mapa que engana é diferente. Ah, não está igual, na verdade. Bom, não sei. No meu ensino médio, eu melhorei isso, tá? Eu melhorei... Porque no fundamental... Gente, fundamental, tá? No fundamental. Quando eu tirava uma média menor do que 9 em qualquer matéria, eu ficava puto comigo mesmo. Vocês têm noção do que é uma criança? No sétimo, oitavo ano. Eu, quando eu tirava uma média em qualquer matéria, abaixo de 9, eu ficava revoltado comigo. Eu passava os dias seguintes estudando que nem um maluco para recuperar a nota perdida. Eu era psicopata nesse nível. Eu amava estudar. Eu amava aprender. Eu era nesse nível. Rio de Janeiro, corta. Ele confundiu o Brasil com a África, né? Que brisa. Mas o formatinho é parecidinho mesmo, né? Agora, tem que tomar cuidado. Porque se pegar pelo formato, é perigoso dele ver uma cobra e pensar que é uma banana. Ele acaba correndo risco de vida. Ele mordendo a parada. Manda um salve para o Joe, soca violento? Que isso, cara? Eu gosto de soca fofo. Não gosto de soca violento, não. Ele não perguntou o que você gosta. Ele falou para você mandar salve, soca. Ah, creio e foda-se. Colocar o óculos. Ah, não. Você conhece alguém parecido? Ah, não. Eu estava mostrando mais por causa do negócio que tem um meme no Free Fire. Free Fire, cara? Isso aí, você sabe o que é? É ter o louco para cima de mim? Isso aí não é aquela... É uma referência do Liga da Justiça. O Clark Kent, ele usa um óculos muito, muito parecido. Você é brilhante. É com esse daí, quando ele vai disfarçar do Super Hobby. É. É isso mesmo. Cadê o titi? Meu Deus, cadê meu peixe? Esse aqui ele foi mostrar o peixinho dele de estimação. Dele, né? A mãe tirou para fazer a limpeza do aquário e colocou num pote, né? Isso é normal. Para quem tem peixinho, assim, sabe que é assim mesmo. Daí ele mostrou o peixinho no pote. Olha que bonitinho. Caralho, jogaram o meu peixinho lá na porra do quintal, mano. Tá maluco? Tá até se escondendo, ó. Ele é isso aqui. Ué? Morreu. A carinha dele falando assim, Nossa, tá duro o meu peixinho. Morreu. O que aconteceu com o seu peixinho, querido? Parece que ele tá duro. Meu peixe tá morto, mano. Rapaz. Bom, agora eu vou botar um sal, um limãozinho. Fazer o quê? Aproveitar. Só que de outra forma. Fazer um grelhadinho gostoso. É triste falar isso aí? Sei que você gostava do seu peixinho, tá? Mas... Jogar fora é chato. Desperdiçar, fazer um grelhadinho. Ou pega uma farinha pão, envolve o bichinho, faz um empadadinho. Gostoso. Eu sei que você tem sentimento pelo bichinho e não é legal tá falando isso que eu tô falando, mas... Gostosinho, fritinho. Tem que apagar, tem que apagar, não. Apaga, pô. Ai, o Neymar fazia live. Rapaz, nem sabia que o Neymar fazia live. Ele faz live. E é patrocinado pela Blaze ainda. Ixi, pode brincar, vai. Só tem uma? Você tem que pegar a munição no chão. Ai, eu lembrei desse clipe. Eu lembrei desse clipe. O que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? O que é o ombro esquerdo? Ai, caralho! Ai, é a Croácia. Ai, que susto. Eu não sei o que é o ombro. Eu sei o assassino. Eu não posso rir. São 11 e meia da noite, cara. São 11 e meia da noite, Moreno. Sua mãe tá dormindo. Sua irmã tá dormindo. Pá. Meu Deus, a Croácia. Ai, calma. Calma. Tá explicado porque esse é o momento mais visto do vídeo. Mano, ele foi um gênio. O que é isso aí no seu ombro esquerdo? Ele foi um gênio nessa piada, brother. Ai, caralho! Ai, é a Croácia. Que susto. Ah, não. É só um demônio, o seu assassino. É potencial machista. É malíquido. Ai, eu pensei que era a Croácia. Nossa, eu fiquei quase sem dormir hoje. Ai, quase que eu estabelei aqui no chão e comecei a chorar. O cara tinha a massa e falou assim, não, irmão. Fica tranquilo. É brincadeira, calma. Ele falou, mas você é brincador. Você falou que era a Croácia. Eu falei, nada, não, irmão. Só vim brincar com você. Você tá paranoico. Ai, caralho! Um beijo, Neymar. Você é um querido. Sabe que isso aqui é só brincadeira do Felca, tá? Você sabe, né? Eu só tô brincando aqui, tá? Não leva... A gente sabe que você não tem medo da Croácia, pô. Quem é que vai ter medo de um país inteiro, né, irmão? Isso não existe. Fica bem, viu, Neymar? Qualquer coisa, eu mando uma mensagem lá no Whats. Donate ao vivo? Agora, o que é isso daqui? Se desse idoso recebe donate ao vivo? Como que é isso? Nossa, isso aí dá medo, hein? O cara, obviamente, é alguém da comunidade da Twitch. Nossa, mas se chegar um cara com... Que tá... É isso? Falando, calma, calma. Calma, calma. Já começo a tirar meus pertences, falando assim, não sei onde que é a casa do Jubileu. Me mata, não, moço. Eu vou cagar nas calças. Donate ao vivo? Todo donate tem uma mensagem. Pode mandar. G3X. Ah, não. Ele meteu o G3X, velho. Eu vejo ele com essa máscara... Ele meteu o G3X, mano. Ah, não. Ele espeta na barriga do Cid, daí ele puxa uma chete que ele guarda e se decepa a bordo... Bom. Ah, eu pensei que ia ter um banho de sangue. Não sei, gente. Eu tive outra expectativa. G3X. Estou esperando uma coisa mais de slides. G3X. É, porque é uma coisa legal que a gente viu aqui. 99. Que lição que a gente tira do vídeo? 999. É uma profissão que você deveria seguir. 9.999. Tem oferecido os cursos incríveis por um preço que cabe no bolso. Os cursos vão de técnico de informática até conserto de ar-condicionado. Uma profissão necessária no mercado puljante dos ar-condicionados. Se você não gostou das duas opções que eu dei aqui, você pode optar pelo curso de aquarismo. Tanta gente tendo aquário, né? Você pode até montar, quem sabe, uma lojinha de peixes ornamentais. Meu Deus. Se você tem sonho de ser streamer, tudo bem, não tem problema. Mas antes dá uma pensada. Poxa, tanta geladeira é precisando de um conceito do gás. E sai da dinheiro, rapaz. Faz um cursinho. Tenta. Não vai machucar. Eu quero o seu bem. Até a próxima. Mas e quem é deficiente físico e tenta dificuldade com trabalhos manuais, hein, Felca? Faz o quê? Que é o meu caso. Me fala. No meu caso, que sou deficiente físico e tenho complicações gigantescas com trabalhos manuais. Eu vou fazer o quê? Fala comigo. Não tem o que fazer, pô. Eu tenho que ser streamer. Eu tenho que fazer live. Eu tenho que fazer vídeo. É o que me sobra, tá ligado? Ai, cara, que vídeo bom, mano. Na moral. Virar programador que nem você, areia, tchurima. Eu tenho um problema no sistema nervoso. Eu não consigo nem digitar direito com a mão direita. Imagina virar programador. Que detalhe. Não sei. Acho que você não sabe disso. Eu fiz sete semestres e meio de engenharia de telecomunicações. Eu fiz aulas de programação. Não foi divertido. Não foi fácil. Tá ligado? Eu fiz aulas de programação e lógico, não é legal. Eu gostei da parte de criptografia. Gostei. Agora, programar é uma bosta. Não funciona. Eu nasci pra trabalhar com número. Número mesmo, tá ligado? Infelizmente. A única profissão padrão que eu acho que eu conseguiria desempenhar bem nesse mundo é ser professor de matemática barra cálculo. Tá ligado? Só que eu acho que qualquer outra coisa que eu tentar fazer na minha vida dentre profissões normais não vai dar certo. Até porque, mesmo eu gostando muito de futebol, mesmo eu tendo opiniões legais na minha opinião sobre futebol, que eu acho que eu consigo enxergar uma partida de futebol tranquilamente a ponto de fazer comentários úteis, às vezes o ranço que eu tenho com relação a sete jogadores específicos me deixa meio cego e me faz falar muita bosta. Você tem síndrome do túnel do capo? É complicado. Mas, Chet, só para... Eu gostei muito da piada, tá? Eu gostei muito da piada da Croácia, mas lembrem-se, a Croácia na Copa do ano passado, na Copa anterior da Copa de 2022, a Croácia foi vice-campeão do mundo, né? Ela só perdeu para a França na final. Então, quem diminuiu a Croácia, quem diminuiu até hoje o tamanho da Croácia para o futebol mundial, acho que não conhece muito. Eu gostei muito da piada, não nego, mas não estou dizendo que o Felca está diminuindo, tá? Tá tudo bem. Eu estou falando que a galera que diz ser do fute, que ama o fute, dizer que a Croácia é time sem tradição, é time sem força, que não podia perder para uma seleção pequena que não é Croácia. Não vou falar nada. Vamos começar aqui para o professor não é nada normal. Quem quer aturar umas crianças do inferno? Mas aí que tá, Carla. Eu quero ser professor universitário. Eu não quero ser professor de ensino fundamental e ensino médio. Eu quero ser professor universitário. Eu já contei essa história em live, mas não vou me estender não, tá? Vou só falar aqui rapidinho para encerrar o vídeo. Eu já dei aula de reforço para recuperação na época de faculdade para minha própria turma onde eu fazia o curso na época de engenharia, tá? No lugar do professor que não queria dar essas aulas de reforço antes da prova de recuperação porque ele queria intencionalmente reprovar todo mundo. Simplesmente das 17 pessoas que ficaram de recuperação, 16 conseguiram passar. Acha que eu sou um bom professor? Literalmente, eram 25 pessoas na turma, tá ligado? Eu e mais 8 passamos direto. 17 ficaram de recuperação. E o professor queria intencionalmente reprovar a galera na faculdade. Aí o pessoal me pediu ajuda, eu fui lá, pedi autorização para a coordenadora do curso, dei umas aulas de reforço preparatório porque eu imaginava que o professor ia cobrar na prova de recuperação e simplesmente dos 17 e 16 aprovaram. E foram para o semestre seguinte. Então, e não só isso, durante esses meus anos que eu fiz engenharia de telecomunicações, eu fiquei amigo de vários professores meus na época. E a maioria deles falava que não conseguia me enxergar trabalhando, tipo, não conseguia me enxergar trabalhando como engenheiro. Eles olhavam para mim, as interações que eu tinha em aula, a forma como eu ajudava meus colegas e eles falavam, Moreno, eu só vejo você, eu só consigo enxergar você no ramo acadêmico. Não sei se você vê isso, eu já estava começando a notar, mas vários professores meus, inclusive os de cálculo, falavam que eu só, tipo, que eu tinha muito mais jeito para a área acadêmica do que para trabalhar normalmente, tipo, em empresa, tá ligado? Mas, enfim, deixa eu encerrar esse vídeo por aqui. Você que está no YouTube, obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo, gente. Eu fui. Tchau, tchau.